Quero te dizer que a lua estava cheia quando vi minha mãe no pé da cachoeira Águas cristalinas, o céu estava estrelado, jasmin e alfazema com seres encantados Na beira do rio eu vi, mamãe Oxum sorriu pra mim Levou pra longe aquilo que perturbava, lavou meu corpo com suas águas sagradas Levou pra longe aquilo que perturbava, lavou meu corpo com suas águas sagradas Quero te dizer que a lua estava cheia quando vi minha mãe no pé da cachoeira Águas cristalinas, o céu estava estrelado, jasmin e alfazema com seres encantados Na beira do rio eu vi, mamãe Oxum sorriu pra mim Levou pra longe aquilo que perturbava, lavou meu corpo com suas águas sagradas Levou pra longe aquilo que perturbava, lavou meu corpo com suas águas sagradas Quero te dizer que a lua estava cheia quando vi minha mãe no pé da cachoeira Águas cristalinas, o céu estava estrelado, jasmin e alfazema com seres encantados Na beira do rio eu vi, mamãe Oxum sorriu pra mim Levou pra longe aquilo que perturbava, lavou meu corpo com suas águas sagradas Levou pra longe aquilo que perturbava, lavou meu corpo com suas águas sagradas Na beira do rio eu vi, mamãe Oxum sorriu pra mim Levou pra longe aquilo que perturbava, lavou meu corpo com suas águas sagradas Levou pra longe aquilo que perturbava, lavou meu corpo com suas águas sagradas